Tudo bem, pessoal? Sou o professor Tiago Proença, coordenador técnico da Bepro. Estou aqui com o treinador Rodrigo Morales para nos ajudar a apresentar mais uma ferramenta que a gente utiliza muito nos treinos da Bepro dentro do nosso sistema. E o treinó é algo que, se vocês pararem para pensar, quando se abrem novos estúdios ou quando alguma academia começa a introduzir o treinamento da Bepro, o treinamento funcional, começa a se aplicar, colocar grama sintética, começa a criar uma pista e uma das coisas que se usa bastante é o treinó. Então é muito característico do treinamento funcional dentro das academias ter essa pista e um treinó normalmente está lá ou se não for assim é uma caixa, alguma coisa para empurrar, para puxar, enfim. Então o que eu quero mostrar para vocês é um dos padrões, é um dos movimentos que a gente utiliza com o treinó. Existem vários. A gente vem utilizando vários padrões com pessoas comuns, outros padrões com atletas que não são utilizados com pessoas que não são atletas, enfim, são padrões mais complexos, são exercícios mais complexos, que essas pessoas em determinado momento dentro das fases elas não vão conseguir, quem sabe, fazer com tanta qualidade. Então a gente prefere ensinar pessoas que são vinculadas ao esporte e depois ir aprimorando, melhorando e introduzindo o treino de quem a gente achar necessário. Lembrem sempre, o que a gente sempre fala na Bepro, nos cursos da Bepro é o professor é a chave fundamental no processo. Então tudo que estiver no papel, se tem um sistema e diz que é assim, assim, assado, o professor tem que ter a capacidade, o feeling de modificar, de trocar, de colocar coisas novas, enfim, dentro de um sistema onde não perca a identidade, a filosofia de treinamento que vocês estão utilizando dentro da academia de vocês, como personal, enfim. Então o treinó a gente utiliza empurrando ou puxando. O que eu vou mostrar para vocês agora é empurrar o treinó. É simples, é básico, mas as pessoas têm dificuldades de entender muita coisa, certo? Então o primeiro exercício é o empurrar o treinó. Então o posicionamento inicial aqui no treinó para empurrar é o seguinte, o Rodrigo vai pegar com as duas mãos, ele vai, primeiro momento, pensar nas ativações, aquela que a gente já viu em todos os padrões, dorsal, manutenção das curvaturas, pode ver que ele está em uma posição mais deitado, ele não está nessa posição, ele está nessa posição, quadril para trás, como se fosse um hip hinge. Agora, o que eu quero é que ele posicione um pé à frente, exatamente assim, só que esses pés estão muito próximos, o pé de trás dele vai mais para trás, então a gente consegue enxergar aqui algo que é um tronco alinhado com a perna. Só troca a perna um pouquinho, Rodrigo, para agora a gente ver o outro lado. Então, se vocês olharem, eu tenho um alinhamento que começa lá de cima, lá embaixo. Se eu for pensar em um atleta de corrida, de velocidade, a saída normalmente do bloco é essa, quando ele empurra o bloco para a saída, ele usa os pés, a ponta dos pés para empurrar esse bloco. E é esse o objetivo que a gente tem aqui. Se a gente utiliza isso com um atleta, mais importante ainda, porque o atleta necessita correr, trocar de direção, então ele precisa aprender a empurrar o chão e se deslocar. Uma pessoa comum, além disso, de usar as alavancas, ela está aprendendo a essas ativações, ao abdômen, glúteo, posição da cabeça. Então, se eu for ver, de a pouco, a pessoa empurrando um carro, por exemplo, é isso que ela vai fazer. É isso, exatamente isso que ela vai fazer. Então, o que o Rodrigo vai fazer agora é deslocar. Como? Ele vai começar a empurrar o trenó, não com a mão, porque o cotovelo dele está estendido, ele não vai conseguir empurrar. Ele tem que usar a ponta desse pé, inicialmente, e empurrar deslocando. Vocês podem ver que ele está sempre na ponta do pé, sempre na ponta, e eu não tenho movimento lombar. O que eu tenho aqui é uma manutenção de postura, estendendo o joelho, quadril. Então, normalmente, na pista, a gente vai e volta, e é isso que eu tenho que enxergar. O que eu não quero é isso, ó. Esse movimento. Para aí, Rodrigo. Para na posição onde está com a curvatura. Aí. Isso acontece, normalmente, quando o Rodrigo dá uma passada maior do que ele deve. Quando ele tem uma passada maior, ele tem uma maior flexão do quadril dele, automaticamente, se ele tem uma pouca dissociação da lombar com o quadril, ele faz isso. Então, ele precisa diminuir essa passada para alinhar a postura dele e manter a curvatura lombar. Então, a passada, ela é uma passada curta. Vai lá. É uma passada curta, mas não muito curta. Dá bem curtinha, Rodrigo. Não é isso. Não precisa. Aumenta agora, normal. Isso. Relaxa. Aonde ele consiga manter as curvaturas, aonde ele consiga manter o posicionamento. Lembrem, se eu for pensar em tudo, fica na posição de prancha. Se a gente levar isso para um kettlebell, se a gente for levar isso para qualquer outro exercício de força, as manutenções e o Rodrigo, que é um levantador de peso, que é um powerlifter, então, ele faz bem isso, levanta bastante peso. Então, quando ele puxa um peso do chão, por exemplo, ele vai parar, põe a mão na posição da terra, ele termina nessa posição. E essas conexões, abdômen, dorsal e postura, é a mesma. Vai ali, Rodrigo. Põe para frente um pouquinho. Isso. Relaxa. O que ele tem que estar aqui? Abdômen, dorsal, ombro. Tudo igual. Então, todas as transferências de um exercício para outro, elas acontecem. Então, quando eu começo a trabalhar nas fases, relaxa. Quando eu começo a trabalhar dentro das fases, fases 1, 2, 3, 4 e 5, o aluno vem progredindo, entendendo e transferindo de outros padrões para outros padrões. Então, ele sai, aprendeu um stiff, um terra, e vem para o trenó. E é tudo muito parecido. Então, a manutenção das curvaturas, dos padrões, das funções articulares, elas têm que ficar entendidas, tanto para o aluno, para o professor, que é importante também. Óbvio, o professor tem que saber o que ele está fazendo para, assim, conseguir progredir em todos os outros exercícios. Certo? Valeu! Tchau! 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 Tchau!